Olá, final de semana chegando e a estação está entrando no ar com as melhores dicas e informações sobre a arte feita aqui no estado. É, e hoje nós vamos falar do espetáculo Piquenique, uma história de fantasmas que está na programação do terceiro festival de teatro para crianças, o Fest CRI. Também preparamos uma matéria sobre o documentário Sol Lá para o Sul, que fala do impacto das enchentes que atingiram o estado no setor musical. E quem veio fazer o som aqui para a gente no Estação Cultura ao Vivo é o Jambutril. A gente dá início ao Estação de hoje conversando com o Tiago Silva, pois ele é o diretor da peça Piquenique, uma história de fantasmas, que está na programação do Festival de Teatro para Crianças, o Fest CRI. O espetáculo estará no palco do Teatro São Pedro neste domingo. Tiago, seja bem-vindo ao Estação Cultura, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Prazer em ter recebido aqui, Tiago. Essa peça que se passa num arquipélago, né, e são duas ilhas, uma onde moram humanos, não é? E outra ilha para fantasmas. Conta um pouquinho dessa história. Isso mesmo. Bom, Piquenique, então, é o segundo espetáculo do coletivo Noma de Teatro e Pesquisa Cênica, que é um coletivo de produção e pesquisa cênica voltada para a infância e juventude aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Porto Alegre. E Piquenique conta um pouquinho essa história desse arquipélago, num lugar muito distante, que não é nomeado, onde, então, existem duas ilhas, uma de humanos e uma de fantasmas. Na ilha de humanos existe uma criança, uma menina chamada Lua, Lua Lugosi. E ela quer saber por que que nessa ilha não se pode falar nesses fantasmas, por que é interditado se falar em fantasmas. Então, certo dia, ela sai dessa ilha com os pais, num barco, e aí acontece alguma coisa e ela vai parar na outra ilha, que é essa ilha piquenique habitada por fantasmas, e aí acontecem muitas coisas nessa ilha. É a partir dessa interação que se desenvolve a trama e muitas das relações ali entre esses dois grupos que antes estavam separados pelas águas, é isso, Tiago? Exatamente, isso mesmo. E nessa ilha piquenique, esses humanos são crianças, são adultos também, e aí são novos personagens que entram na história dessa menina para ela entender também o lugar dela no mundo. Porque como o espetáculo fala de questões raciais, por exemplo, questões de alteridade, questões da relação com o outro, esse arquipélago e essas duas ilhas acabam metaforizando essas temáticas que a gente está discutindo com as crianças. Que bacana, a gente está vendo aí algumas imagens da peça. E como surgiu a ideia de fazer esse texto? Bom, o primeiro espetáculo do coletivo, Junho, Uma Aventura Imaginária, ele já discutia algumas questões, ele discutia questões de perseguição ao conhecimento, a diferença, a importância do respeito às diferenças, discussões que o nosso coletivo sempre achou muito importante de serem discutidas no Teatro Infanto e Juvenil, porque são discussões que são muito debatidas no teatro adulto. Então a gente teve esse cuidado também de debater essas questões nesse primeiro espetáculo. E aí no segundo espetáculo, que é o piquenique, a gente achou muito importante discutir questões raciais, questões de negritude, questões de colonialismo com as crianças, porque há uma diversidade no grupo, há uma pluralidade de pensamento, de identidades. Então a gente pensou que isso seria importante também, dentro dessas discussões pautadas no coletivo, ser levadas para a dramaturgia. E a partir dessas discussões, então, o texto veio. E o público é mais infanto-juvenil, como tu disseste. E é importante também esse registro, porque às vezes há uma lacuna na dramaturgia de teatro infantil, que acaba atendendo muito a primeira infância. E esse espaço do adolescente, daquele que já não é mais um menino e uma menina de 5 anos, já de 6 anos, já está entrando nos 10, 11, 12, e fica uma lacuna de espetáculo cênico mesmo. Então é importante, porque traz a pauta essas questões aí que tu mencionaste e que também são as quais elas se deparam no cotidiano. Sim, isso é muito importante, porque nós somos professores de teatro também. Todos os membros do coletivo são artistas, diretores, atores, atrizes, mas também professores de teatro que trabalham com essa faixa etária, dos 8, 9, 10, 11 anos, 12, que, de fato, é uma idade onde há uma lacuna. Ou é para uma infância muito tenra, uma infância, a primeira infância, ou são espetáculos adultos. E essa idade, dos 9 aos 15, geralmente tem poucos espetáculos. Então a gente pensa também para essa idade. Claro, a classificação é livre, uma criança menor também pode ir, o adulto também pode ir, a criança menor talvez não vai pegar todas as camadas da dramaturgia, mas é super importante ter produções para essa faixa etária também, que é uma faixa etária que exige uma atenção específica também. E como está a expectativa de se apresentar aí nesse palco grandioso do Teatro São Pedro? É uma honra, porque é um espetáculo que a gente tem muito carinho e o espaço do Teatro São Pedro é muito importante, é um teatro super importante para o Rio Grande do Sul. Nós apresentamos em vários teatros, mas é a nossa primeira vez, por exemplo, no Teatro São Pedro, então a expectativa está muito grande, a gente está muito empolgado, o carinho das crianças é sempre muito importante também, então a gente está, a expectativa é a maior possível. Então vamos reforçar o convite, Tiago, para este domingo, às três da tarde, ali no palco do Teatro São Pedro, na Praça da Matriz, no Centro Histórico de Porto Alegre, Piquenique, uma história de fantasmas. Tiago Silva, dramaturgo e diretor do espetáculo, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, lembrando que isso tudo dentro da programação do Fast Creek, é o Festival de Teatro para Crianças, ingressos pelo Simpla, é só conferir, está ali na tela o site informativo, é só buscar lá mais dados sobre horário certinho, disponibilidade de ingressos, é só conferir. Muito obrigada, Tiago, um prazer em receber esse sucesso. Muito obrigado. E vamos agora curtir o som do Jambutril, formado pelo Luiz Henrique Neal, o Everson Vargas e o Ricardo Arenhaut, no dia 20 de julho, eles apresentam as músicas do seu álbum de estreia, no Espaço 373. Agora a gente vai de som, daqui a pouco a gente conversa com eles. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha, esse é o som do Jambutril, daqui a pouco tem mais. E falando em som, nós temos mostrado aqui na Estação Cultura diversas ações que têm surgido para auxiliar o setor musical bastante atingido pelas enchentes. Pois esse é o tema do documentário Sol Lá para o Sul, que está disponível no YouTube. A situação para o povo gaúcho está difícil e muito mais difícil em setores como o cultural e da música. Setores que mesmo somando 4% do PIB do país ainda são muito frágeis e acabam muito impactados nesses momentos de crise. O documentário faz um registro histórico da crise climática que atingiu o Rio Grande do Sul e o impacto no setor musical. Foram entrevistados nomes como jornalista especializado em cultura Juarez Fonseca e as artistas Loma Pereira, Shana Miller e Bibiana Petec. Existe uma demanda que até normalizar, isso vai demorar muito tempo. Então esse efeito cascata não nos adianta uma grande doação inicial onde a gente distribui para os músicos e daí mês que vem já está todo mundo com as suas receitas normalizadas. Então são muitas demandas. O documentário surgiu em parceria com o Prêmio Profissionais da Música entre o Sol Lá para o Sul e o Prêmio para a gente homenagear, de certa forma, as iniciativas musicais aqui do Estado, iniciativas que agiram em defesa do setor musical nesse período de enchentes que a gente passou. A produção desse documentário foi feita justamente de forma voluntária pela equipe Sol Lá para o Sul que se formou também em Respostas Enchentes. A gente se juntou, músicos, produtores, galera do áudio e vídeo para fazer uma live. A gente fez uma live de arrecadação e esse grupo se manteve para essa segunda ação também que foi esse documentário. O filme, disponível no YouTube, também aborda a relevância da cultura para a economia do Rio Grande do Sul e a importância de investimento no setor. Se olhar também das instituições políticas para o nosso setor é muito importante para que a gente possa seguir trabalhando. A cultura movimenta mais que a indústria automobilística, emprega mais pessoas que a indústria automobilística no Rio Grande do Sul. Contribui com 4% do PIB nacional. Então, são números impressionantes que a maioria das pessoas não sabe e que não estavam sendo usados justamente para esse tipo de reivindicação. Realmente setor fundamental para a nossa economia caúcha e nacional. E neste final de semana, a nossa emissora irmã, a FM Cultura, vai ter uma programação especial em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Quem está aqui para nos dar os detalhes é o Rodrigo Corrêa, nosso colega. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer te receber aqui. É um prazer estar nessa casa aqui na TVR. Conta então para a gente, tu que é um especialista pesquisador do rock, um beatlemaníaco, como é que foi para ti fazer essa pesquisa e sintetizar em dois dias, né? Pois é, essa ideia de um programa especial ao rock surgiu pelas andanças pelo Rio Grande do Sul que as pessoas costumam dizer assim, tá, mas rock existe? O rock não morreu? Ou as pessoas dizem assim, ah, rock é aquela coisa nostálgica, né? Rock é coisa de velho, de assistir em teatro. E, na verdade, o rock, ele continua super vivo, só que ele não está mais no mainstream, né? Não está mais na grande mídia. E as novas gerações também estão produzindo muito rock. Só que esse rock não chega à maioria das pessoas. Hoje em dia, nós temos ferramentas para lidar com a música que lá nos anos 60, nos anos 70, os músicos, os engenheiros de áudio não tinham. E a grande diferença se dá como tu usa essas ferramentas. E, muitas vezes, o segredo está em entender quem pavimentou a estrada, que são as referências. Então, a FM Cultura, nesses dois dias, vai trabalhar num resgate histórico de referências do rock. Aqueles caras que escreveram a estrada por onde a gente transita. Contando um pouco de histórias, de bastidores, de questões técnicas, o grande desafio vai ser contar em dois, apenas dois programas, no sábado e domingo, das 14 às 17 horas. É verdade. E conta aí para a gente, Rodrigo, vai ter muita música boa também, é claro. O que vai tocar aí, nesses dois dias? Olha, é um desafio não botar só as coisas que tu gosta, mas o playlist, ele é focado nas grandes referências. Então, vai pegar os diversos estilos de rock, o punk rock, o rock progressivo, o rock nacional, o rock gaúcho, o rock latino-americano, mostrando que o rock, na verdade, ele é plural. Ele pode se misturar com os mais diversos estilos. E a gente quer dar esse tom de ser uma coisa universal, de não ser uma coisa fechada, seguindo a linha da FM Cultura, de sempre tocar música boa. Acerto. Rodrigo Correia, muito obrigada pela participação aqui na Estação Cultura. E vamos curtir, não é? Esses dois dias, sábado e domingo, das 2 às 5 da tarde, na FM Cultura. Isso aí, especial Dia Mundial do Rock na FM Cultura. Obrigada. Que bacana. Fica o convite aí para os ouvintes. E outra dica para celebrar aí o Dia Mundial do Rock é conferir a programação do Sesc Alberto Bins. Hoje, às 7 da noite, tem Liverpool Beatle Band, em homenagem a eles, os Beatles. E amanhã, no mesmo horário, vai rolar um tributo a Cazuza. Muita música boa e nostalgia, né? Para saber mais, então, é só entrar no Instagram do Sesc Alberto Bins. E nós seguimos curtindo um som aqui na Estação Cultura. É com o Jambutril. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí! Chegou a hora, então, de bater um papo com o Jambutril. No dia 20 de julho, eles apresentam as músicas do seu álbum de estreia, Janelas, no Espaço 373. Esse que é o primeiro show de uma série, não é? Que vem aí para celebrar esse primeiro álbum do trio. É isso. Sejam bem-vindos, Luiz Henrique, Everson e Ricardo. Contem para a gente como está esse álbum de estreia, Janelas. Então, Luiz Henrique, Paula, obrigado aí pelo convite, TVE e todos que estão assistindo. Para o Jambutril é uma grande alegria, porque, na verdade, a gente já toca juntos há muitos anos, mas fazem uns três anos que a gente começou a... 2019, ali na pandemia, depois a gente começou a produzir esse trabalho. E a gente está voltando de uma turnê na Alemanha, já também, que a gente fez. Voltamos em abril, em início de maio, ali, quando começou a catástrofe, aí deu aquela parada. E agora estamos lançando o álbum Janelas, né? E esquentamos os tamborins lá na Europa. E bem felizes, porque no dia 20 vamos fazer essa estreia aí do álbum Janelas, né? Já fizeram um aquece internacional. E dia 20, dia 20 de julho, é dia dos amigos, né? Que momento, então, para se lembrar, porque além de parceiros de trabalho, tem essa sintonia fraternal, né? E de amizade também. Meu aniversário. Ah, então, poxa, mais um motivo. Ninguém pode faltar, então. Não falta motivo para celebrar, né? Vai ser uma grande festa. E como é que são as composições? A gente já ouviu duas, né? Composições tuas, né? As duas primeiras músicas que a gente acompanhou aqui. Como é que vocês fazem esse trabalho conjunto? Isso, eu vim trazendo algumas composições para o grupo, né? E fizemos aí, então, uma elaboração a três desse material todo, que eram algumas ideias e melodias, etc. E... Ah, são músicas que foram geradas a partir... Até mesmo dessa experiência da pandemia, né? A gente fica, então, ali numa imersão. O Mini Mundo é uma música lá da minha casa, que foi a primeira música que a gente tocou, que foi na observação, ali, de uma pequena na fabriqueta de terrários que tinha lá da Claudinha, né? E aí, tal, comecei a beliscar. E o Baião para o Edu, que a gente tocou agora, é uma homenagem ao grande Edu Lobo, né? Nessas idas e vindas de pesquisas. Peraí que é o Eberson. Só para não falar um pouco do trabalho da gente também, na verdade, a gente tem como raiz o samba jazz e a música brasileira, né? Mas a gente, toda uma vida, a gente colaborou com trabalhos de outros artistas, né? Que a gente vai continuar colaborando com o maior prazer. Mas a gente está focando em fazer o nosso trabalho e músicas de outros autores, mas com a nossa visão, né? Que basicamente vem dessa fonte, dessa raiz, o samba jazz, música brasileira, mas tem também resultado de tudo que nós três vivemos durante os anos, tocando com músicos de todas as partes do mundo. Então, isso, a gente vai acrescentando aquele caldorão, né? Acaba sendo muito feijoada, né? Deu uma feijoada. Com tempero especial, né? Porque aí traz o talento dos três, né? E as experiências, essas vivências ao longo dessas jornadas todas. E por falar em misturas, eu também quero saber um pouquinho sobre essa experiência na Alemanha. Como é que foi? Então, a Alemanha foi muito interessante. A gente fez dez concertos lá e dois workshops para bandas de escola, bandas big bands, porque eles gostam de tocar bossa nova e samba, mas aí eles não têm nenhuma noção do acento e tal. Então, a gente dividiu um pouco da nossa experiência lá com eles, principalmente com a base, né? Da orquestra. E a gente começou em Mannheim, numa casa de jazz maravilhosa lá. E depois a gente seguiu também para Munique. Também participamos do Jazz Ahead em Bremen, que é a maior feira de música instrumental do mundo, praticamente, né? E a gente teve contato com muitos produtores para mostrar o nosso trabalho, fomos lá com o nosso cartão, lá com o QR Code. Quem quiser até saber um pouco mais do Jambo, pode entrar no nosso site, que nosso site funciona, porque na Europa isso é muito importante, www.jambotrio.com. Está tudo ali, a turnê da Europa, todos os detalhes estão ali. E foi maravilhoso, porque todas as casas que a gente tocou, que estavam programadas, estavam lotadas. Curiosidade, são muito curiosos com o que é samba e jazz junto, né? E tem várias críticas que saíram lá e um crítico começou assim, disse assim, pô, se jazz já é bom, imagina juntando jazz ao samba. A turista crítica começa a ser, né? Isso que é sensacional, né? É, aí, assim, ó... Que dá aquele tempero, né? Da brasilidade, né? Ao jazz. Muito bacana. E teve momentos no final do show, assim, cinco minutos de aplauso, assim. O pessoal lá respeita muito e curtiu muito essa onda e eles gostam muito de trabalho autoral também. A gente toca a Bada em Paula, a gente toca um pouco de Tom Jovim também, mas a tônica é o nosso trabalho autoral e pegou muito bem lá, né? Grande oportunidade, então, agora, né? Pro público aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, conferir no dia 20 de julho várias comemorações, não só a estreia de Janelas, né? Um álbum de estreia nesse show. O pessoal vai poder conferir dia dos amigos e especialmente dia do aniversário do Luiz Henrique Neu. Principalmente. Vai ter bolinho, hein? Tem que levar o bolo. Aniversário, a gente leva o bolo. Obrigada. Parabéns, desde já. É, felicidade. Obrigada pela oportunidade, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, aqui nessa casa, aqui, que sempre os recebe muito bem. A gente está... É sempre uma alegria recebê-los também. Muito feliz. São Vargas, Ricardo Reinhaut, Luiz Henrique Neu. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso no espetáculo. Lembrando, dia 20 de julho, às 21 horas, Jambutrio, no espaço 373, na Comendador Coruja, 373. Ingressos pelo Simpla, está ali no site também as indicações. E como eles bem lembraram, no site jambutrio.com. É isso aí, o Estação Cultura, então, fica por aqui. Não esquece de nos acompanhar pelo YouTube da TVE. É isso aí, a gente volta na segunda-feira, um ótimo final de semana, e mais música de Jambutrio agora. Bom final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.